Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Seguinte, manos, tô mais um dia aqui no csgo.net, manos. Cara, ontem tava conversando com o youtuber ninja, mano, perguntei, ninja, como que tá o feedback seu aí em questão dos pontos, cara? Falei, o pessoal lá no Discord não tá gostando, eu não tô gostando, ninguém tá gostando. Ele falou, mano, ninguém tá gostando. Aí ontem eu cheguei lá, né, ele falou que já tinha falado com o gringo também sobre isso. Eu falei, mano, e aí gringo, tem chance de voltar o dólar aí? E o gringo falou, não, eu não tenho, eu não tenho previsão. Aí eu falei, é, o feedback tá ruim, né, mano? E eu tenho certeza que tem muitos outros youtubers aí, cara, youtubers grandes que também não tava gostando, deve ter falado com o gringo aí alguma coisa, porque do nada de hoje, eles pegaram e voltaram pro logo. Então alguém grande aí falou com ele, sem dúvidas. E manos, vamos lá, voltamos pra dólar, csgo.net voltou ao jeito original aí. Três frentes tá ativo, desculpa pessoal, demora esse mês, demorou pra cair os brindes, demorou pra cair dinheiro, agora caiu, já comecei a enviar os pix, comecei a comprar brinde, beleza, caiu a parte das skins, falta a parte do dinheiro ainda. Eu tô enviando, foi 300, 420 reais eu enviei, que eu peguei do meu cartão, foi 4, 5, 6, 7 pix de 60 reais ali, mais ou menos, beleza, que foi da casinha, e faltam os pix maiores de mil reais. Esses pix, eu acho que meu pagamento cai até dia 15 e eu vou tá enviando, beleza, então, todo mundo que não recebeu ainda vai tá recebendo até dia 15, beleza. Pessoal, código três frentes, e é isso, bora lá, os brindes que estão sendo entregues normal, beleza, só tá demorando um pouquinho por causa do trade ban. Todão, ó, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esses bonus points aqui? Felon. Ó, aí. Felon. Felon. Nossa. É, nossa. Você é torrado, verdade, viu? Não, não, porra. Tem 27, tem chance de nenhum, nenhum, nenhum aí. E essa foi a melhor definição de torrar. Mas agora é dólar, mano, agora é dólar. Mano, você viu? Calma aí, ó. Aham, aham. Ó, 600 dólares. 300 do Luiz, 300 do Tadão. Quem ganhar, vai ganhar uma premiação aí num lugar aí, num troço aí que vai ser lançado do nosso em breve, que não posso revelar ainda pra vocês, em breve vai ser revelado um negócio que vale 200 dólares aí, qual dos dois ganhar, vai ganhar. Eles sabem o que é, eu não posso falar, em breve vai ter novidade pra vocês. E, mano, novidade muito boa pra quem gosta de FPS, quer ganhar dinheiro de graça e gosta de FPS, tem PC ou celular, fica de olho aí. Novidade muito boa pra vocês, não posso revelar, mas em breve vai ser revelado, porém eu não posso revelar agora, beleza? Mano, então, quem começa, Luiz ou Tadão? Não, mas começa, Tadão. Pode ir. Não, pode ir, Luiz. Prima da tarde. Abre uma upgrade, vai, upgradezinha. Upgrade, pô, 300 dólares, o que você quer? 25 pro skin de 50. Qual skin? Headline. Headline, quantos? 25. Bora, 32%. Ih, perdeu, Luiz. Só pela velocidade, sim. Ai. Mano, você deixa o mouse no lugar, vai... Qual? Tem o que é isso. Qual, Luiz? Tem ainda 274 dólares. É. Não, eu não... Ah, é... Como que... É. Olha a luvinha ali. Olha a luvinha ali. Vai nas caixas, vai nas caixas. Qual caixa? Desce. Pode ser, pode ser. Abre duas caixas suas aí, vai. Tuas duas caixas suas? Rápido, lento? Rápido. Rápido? Opa, 10 do... Olha! Deu bom. Olha! Abre mais três aí, lento, lento, lento. Três número da sorte, cara. Print to spring? Três número da sorte, mano. Dei o número ímpar, cara. Ímpar, só dá azar. Número ímpar vai ser o fim do mundo ainda, cara. Você vai ver. Ah. Que boquinha, hein? Depende. Ah, não sacou. Ah, perdeu o bônus. Ah, perdeu pouco, velho. Caixa se pudesse. Abre a semanal, semanal. Qual? Isso aqui? Quantas? Duas. Duas é só. Chegar em 300 ali é o todão, hein? Vamos ver. Olha, já pensou, todão? Você perde na hora se ver uma dessas facas. Uma dessas. Olha, olha. Mano. Calchon. 28 dólares. 28? Que? Que? Na hora? Que? Tá, não perdeu pouco. Não perdeu, passou isso aí? Cara. Volta. Calma aí. Essa isquinha é 28 dólares. Que isso, cara? 50 doll. Vai o que, Luiz? Vai fazer o que? Volta, volta. Vai nas caixas. Qual? 10 do FBI faz um contrato com o que ele é. FBI? Isso aqui? 10 rápido, lento? Rápido. Derwin faz um contrato. 18 dólar. É só fazer o contrato. É, o bicho é corajoso. 18 dólar vai vir 49. 50. 10 dólar. Ah, é isso. Vai, quantas? 184 dólar, Luiz. Dog. Caixa do dog. Quantas? 4. Eita, 100 dólar. Sobrou 80. Vai vir pra você, Luiz. Essa é a M4 aqui. Vai vir essa é a M4 aqui. Erro, Beto. Passa. Ai, se passa. Ó, 28, 9. É, perdeu 60 dólar. 80 dólar que você tem. O chefe, o chefe, o chefe tá dando sorte, velho. Chefe, qual? Quantas? Torra tudo. Pode torrar tudo em 5. 5? Vai sobrar 11 dólar. Dá pra tentar upgrade, alguma outra caixa. A win. Vamos ver a caixinha do chefe aqui que veio. Ó, Imperatriz? Ó, Imperatriz. Imperatriz veio 18. Ah, não tá... A Galil tá melhor que ela. Sim. 11 dólar. Aí, Dom Best aí, Dom Best. Não, Dom Best não. Aí, upgrade pra 25. Upgrade pra 100. Pra 100. Coloca 100. 11 pra 100? Eu confio. Qual, qual? Navaja. Essa? Essa. Bota a caixa. Não dá. Tem 10,70. Pode ir, pode ir. Agora. Sobrou é dele. Não, eu quero ir muito. Sobrou é seu. Perdeu. Ó, Luiz, anota aí. Luiz fez 133, Dom. Opa. Calma, meu. Caraca. Calma, meu. Opa, quanto tá a caixa de faca? Anota aí. Beleza, calma aí. 433. Todão, chega em 133, acabou seu saldo. Anotou, né? Luiz fez 133. Todão, a caixa de faca tá... Tá porra! Tá porra, esquece. Caraca. Caraca. Abra o hype Ignite aí pra mim. Uma hype Ignite, fi? É. Ah, já perdi, já. Porra, pode ir. Não, ele pode perder. Não, fi. Você não conhece a caixa, a caixa é bait. Ah, olha o bait aí, ó. Olha o bait. Tá bom. Já passou em 130 dólares. Não. Não. Todão, você tem 200 dólares pra fazer esses 30 dólares. Mais uma. Se ele abrir duas e pegar duas aqui de 10 dólares, ele perde ainda, tá? Verdade. Eu acho 10 dólares, 20. Não, 10. Você tem 100 dólares, Todão. 100 dólares. Abre duas, o Dog. Não é, Todão. Vai. Tenta a sorte, Todão. Não é? Não é homem, não? Tenta a sorte, Todão. Não. Não é homem? Ai, ai. Não, não. É valendo 200 dólares. Valendo 200 dólares, né? É 200 dólares. Deu ruim. Pode sim, Arnaldo. Todão, você tem 121 e você tem 50 dólares pra fazer 13, Todão. Você tem 50 dólares pra fazer 12, tá? Tá de fia. Espera aí. Uma ideia é ser... Uma Skwi... Skwi... Foda é essa, hein? Skwiward? É, isso aí. É, pode acabar se fodendo. Então, você tem... Agora você tem 19 dólares, mais ou menos. É um pouquinho menos, é 7 dólares. Ah... Não sei, não. Sei, não. Sei, não. 11 dólares, Todão. Não. Falta... Não, falta 1 dólar. Falta 1 dólar, Todão. Todão, você tem... Cara, você tem 18 dólares pra fazer 1 dólar. 18 dólares. Quer ver. Eurovision. Duas. É 18? Duas, a Eurovision. A conta tá boa, hein? Ele pode não ganhar. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Mas, manos... Mas, manos... Você tem coragem, Todão? Tá. Ó, agora vai no upgrade, hein? Dá o upgrade, Todão. Dá o upgrade. O upgrade, não. Tem que ir só, filho. Não, os bonus points... Peraí, o bonus points é meu. Se eu tirar mais do que 130 dólares nesse bonus points, os dois perderam. Calma aí, eu não terminei meu salto. Não, calma aí. Não terminei meu salto, porra. Aí, fala. O que você quer? O bonus points é meu, hein, Todão. Dá pro moramento? Você tem... Você tem 8 dólares. 8 dólares. 8 dólares pra 100. Qual? É... Fui em Jego. Bora, 5%. Confio. Também. Meu Deus, vocês são muito cicados. Manos, agora é o seguinte, pessoal. O Todão fez 138, o Luiz 133. Eu tenho 133. Eu vou mostrar pra você. Anota aí, Todão. 138. Agora eu vou aprofitar mais que os dois juntos. Com isso daqui. Mas que você é louco, né? Descopata. É, depois de nós perder tudo. Aí, ó. Calma. É tudo síndrome. Quê? É tudo calculado. É tudo síndrome. Que porra é... Que porra é síndrome, cara? Ai, velho. Tá bem louco. Dormindo um pouco, velho. Meu filho. Não, é tudo síndrome. Relaxa aí, ó. Agora, essa daí falhou, certo? Vocês querem ver a mágica agora? Agora é... Agora vai dar bom. Agora é a mágica. 400. E eu confio. Também. É, não foi, galera. Eita, mano. A gente tá ripando com essa tática de vocês em mim aí. Calma aí. Vamos recuperar aqui. Não aceito. Lula Molusco, é? Lula Molusco. Cadê que salva nós nos vídeos? Tá 31 dólares, cara. Uh! Nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. CSGonet voltou a ser CSGonet. Que que eu falei, mano? Que que eu falei? Lula Molusco voltou a ser Lula Molusco. Tá bom que tá cá. Eu acho que, pessoal, eu tenho certeza. Garanto pra vocês. Eles vão mexer no valor das caixas. É porque tá na conversão de coenha ainda. Vai lá. As outras skins, a gente tem que fazer ela virar 100. Tem cada uma. 100. Não, não. 100, porra. Você quer 100 porra? Calma, Tadão. Calma, Tadão. Opa. Opa. Nossa. 100. É. Vira 100. No mínimo. Opa. Veio. 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 Nossa, o upgrade voltou daquele jeito. Mano, esse upgrade é de matar o coração, cara. Deu bom. Feio. Nesse upgrade é aquele fake, cara. Mano, esse upgrade é de matar o coração. Voltou o upgrade de matar o coração. Fudeu. O Betinho aí vai ter problemas. O Betinho vai ter impactos. Olha lá. Olha esse upgrade. Nossa, esse upgrade aqui. Essa animação do upgrade é muito bom, velho. Que des... Nossa. CSGonet voltou a ser CSGonet. Todão, mas nós dois perdeu com 300 dólares. Pessoal, saí com uma Blaze. Estou no Profit. Perdi o bônus, mas... Culpa deles aí, ó. Pessoal. Você acorda o skill e de... Culpa deles, pessoal. Todão, então, ganhou uma coisa secreta aí. Que em breve vocês vão saber. De 200 dólares aí, beleza? E, manos. É isso. Em breve, novidades muito boas pra vocês. Código frente aí. Desculpem, novamente, o atraso. Esse mês foi foda. Esses últimos dois meses aí, deu uma atrasadinha nos brindes. Mas agora a gente vai estar... Eu vou estar recomeçando vocês. Vai vir muito brinde. Muito bom pra vocês, beleza? Inclusive sorteios aí. E métodos de você ganhar dinheiro totalmente de graça. Então, valeu, pessoal. Fui. Dá o tchau aí, pessoal. Falou. 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 Falou.